A visita da Merion ao Brasil enriquece muito o nosso debate, num momento em que se fala muito na panaceia das parcerias públicas e privadas como solução para todos os problemas da sociedade, e ela traz uma voz crítica a essa visão, mostrando que, na verdade, essas relações econômicas de poder, elas acabam pautando de forma indevida a nossa percepção do que é bom ou do que é ruim, e do que é um alimento saudável, de como a gente deve comer. A indústria de comida, como qualquer outra indústria, tem um objetivo e um objetivo só, e isso é vender mais produtos. As empresas de comida não são agências de serviço social, não são agências de saúde pública, e eles não deveriam ser considerados como assim. Eles são negócios que a principal responsabilidade é fazer profits para os seus partidos. Eles fundam a pesquisa, que é o sujeito do meu livro, para conseguir resultados de pesquisa que eles possam usar para os propósitos de marketing. Eles discutem em favor da self-regulação. Nós podemos cuidar de nossa própria regulação, não nos regulam. Ela veio para o Brasil lançar o primeiro livro dela, traduzido para o português, que em português se chama Uma Verdade Indigesta. Ela é uma autora já super conhecida no campo da alimentação e da nutrição, porque ela fala sobre as políticas por detrás da alimentação e da nutrição, e desconstruiu vários paradigmas, no sentido de que não é olhar só para o comportamento individual, mas olhar para todas as práticas de mercado que criam os ambientes alimentares. Eu queria escrever sobre como a indústria da alimentação finança a pesquisa, porque há muito evidência de que pesquisa que é finançada por uma empresa particular vem com exatamente os resultados que essa empresa esperava. E a pesquisa em financiamento da indústria indústria mostra isso para a indústria de tabaco, para a indústria de drogas, para a indústria de química e também para a indústria de comida. Quando a Coca-Cola, por exemplo, funda estudos de pesquisa, ela funda estudos que são projetados para demonstrar que bebês de sujeito de sujeito não têm um efeito na obesidade ou na diabetes tipo 2. A Meryl entra nesse lugar, né, da gente questionar como o marketing, né, como as embalagens, como os sabores, né, como isso tudo influencia nas nossas escolhas alimentares. E isso apoia muito nós, como nutricionistas, na nossa prática clínica, assim como na pesquisa também. O grande livro dela de referência é o Food Politics, que é de 2002, e que inclusive é o nome de um blog dela, que ele é seguido internacionalmente por qualquer pessoa que estude no campo da alimentação e nutrição. Sou pesquisador e também sou organizador da Junta Local aqui no Rio de Janeiro, e esse livrezinho aqui da Mary Nelson foi uma grande inspiração para mim, referência tanto na minha pesquisa, trabalho como ativista, e organização dessa rede de pequenos produtores engajados com o movimento da Comida pela Verdade aqui no Rio de Janeiro. É um livro que desmistifica, né, ele traz o foco muito para a política, que é a minha área, então eu acho que a nutrição tem que começar com um pouco de política, e por isso tem que começar com a Mary Nelson. O turnê da Mary Nelson no Brasil envolveu três cidades, né, começou por Brasília, onde ela falou na UNB, participou também de um treinamento de jornalistas investigativos, da Abrage, é uma parceria entre a Abrage, o Joio Trigo e a CT. Ela depois foi para São Paulo, onde ela fez um lançamento e uma palestra na Faculdade de Saúde Pública, que estava super lotada, assim como na UNB em Brasília, e depois uma apresentação no SESC, que também estava, assim, o auditório lotadíssimo. No Rio de Janeiro teve uma palestra na UERJ e o lançamento do livro na editora Blux. Uma coisa super importante que ela destacou em todos os locais que ela passou no Brasil é como o Guia Alimentar para a População Brasileira é uma publicação maravilhosa, assim, a primeira do mundo dessa natureza que conseguiu abordar o tema da alimentação e nutrição na perspectiva do meio ambiente, numa perspectiva muito mais abrangente, e ela vem elogiando essa Guia Alimentar, assim, em todos os lugares que ela passa. A Mary Nelson conhece muito bem o que está acontecendo no Brasil e valoriza as iniciativas pioneiras que o Brasil tem, e é muito importante que uma pessoa de fora diga isso sobre o nosso trabalho, sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira e outras iniciativas de políticas públicas. E, além disso, esse debate que ela traz sobre a ação das corporações e conflitos de interesses, isso é muito fundamental, dar luz a esse assunto, para que só a gente conseguindo diagnosticar isso é que a gente vai conseguir, de fato, superar essa situação que está super presente no Brasil e que precisa ser superada. Além dos lançamentos do livro, ela também fez uma visita, foi convidada para fazer uma visita no Museu do Amanhã, ela visitou, sendo acompanhada pelo curador da exposição, visitou também a CT, enfim, ela esteve reunida com o professor Carlos Monteiro, no estúdio Panelinha com a Rita Lobo, onde foi gravado um programa. Foi uma semana bastante intensa. A alimentação é um assunto que interessa todas as pessoas, né? Todo mundo come, todo mundo se interessa por comida, seja porque gosta, seja porque quer melhorar a qualidade da alimentação, e ela é uma pessoa que pode ser lida também para quem se interessa sobre esse assunto, para diferenciar e conseguir fazer uma leitura mais crítica das dietas da moda, daquilo pode, aquilo não pode, dos proibicionismos e quais são as forças de poder que estão por trás dessa confusão que vem sendo gerada sobre o que a gente deve comer. Música 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 Música